oi pessoal tudo bem falar bem rápido aqui esse é um vídeo montagem que eu fiz tem um minutos trabalho de apoio para o que queres de top que o raiar de pp crescendo um monte gente famosa está fazendo é bem rápido porque eu quero que vocês cuidam monte que desculpe eu achei que ficou épico é isso falou e 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